Muito boa noite, meu povo cheiroso. Me perdoem os minutos de atraso aí, problemas técnicos, problemas técnicos relacionados a áudio aqui. Todo mundo ouvindo bem? Quero saber se todos estão ouvindo. Tudo certinho? Por favor, me deem um sinal positivo aí, para a gente poder começar. Tá? Como vocês viram, finalmente eu estou tendo a grande satisfação de trazer a Milu, para a gente fazer uma live aqui no canal, bater um papo do canal. O canal Perfumices está aí, sigam lá, se inscrevam. A gente vai conversar sobre a linha Boticário Alchemist, tá? Estou vendo aqui os comentários de vocês. Bom, o Igor falou que está ok, está tudo ok. Então, o áudio está beleza, né? Então, vão deixando o like aí, por favor. Vamos ver quem aqui já está na área para mandar aquele abraço maneiro. Nelson está na área, Rosiné está na área, Jean-Carlo está na área, Tânia está na área, César, Igor. Bom, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje e vamos conhecer coisas que eu estava querendo conhecer há muito tempo e conversar com alguém que eu já queria conhecer há muito tempo. Agradecer ao Igor, que conseguiu fazer de última hora, conseguiu fazer de última hora aí para a gente o... Isso aqui não está funcionando, deixa eu tirar. Aí, o Dr. Max chegou na área também. Bom, deixa eu ver se a Milu já está pronta para entrar, acho que já. Ela está aqui no Backyard. Vou chamar ela para entrar aqui, adicionar ao stream. Seja muito bem-vinda, Milu. E aí? Obrigada, Alisson. Boa noite para todo mundo. Satisfação estar aqui. Minha segunda live. Satisfação é toda minha. Já tinha muito tempo que eu queria... Estava precisando de um mote para a gente poder fazer esse evento, né? Precisava de uma deixa, né? Bom, se apresente aí para o pessoal, para a galera que está chegando. Fale um pouquinho sobre você, né? Para quem não te conhece. Bom, pessoal, eu tenho o canal Perfumices, eu sou a Milu Lessa. Eu estou na área de perfume faz bastante tempo. Eu já decantei perfume, né? Eu decantei perfume por um ano e meio, né? Eu tinha minha página Rainha dos Decantes. Aí eu parei de decantar, mas eu continuei fazendo parte dos grupos. Aí eu ficava falando tanto na cabeça dos meus amigos. Era só perfume, 24 horas por dia. E eu acho que eles começaram assim, meu Deus, não aguento mais ouvir a Milu falar de perfume. Vamos falar para ela fazer um canal. Porque dela fica falando lá e para de ficar falando o tempo todo disso na nossa cabeça. Mas brincadeiras à parte, eles começaram a falar, Milu, você entende tanto? Você gosta tanto, né? Seus olhos brilham quando você fala disso. Por que você não faz um canal? Só que como eu demoro, né? Eu já estava com essa ideia desde o final de 2019. Só que só levei a cabo com a pandemia, que foi um período que muita gente achou propício para começar um canal. Aí comecei o canal, né? Mas você sabe que você vive me dando bronca que eu me enrolo, não é falta de conteúdo. Só que para produzir, postar o conteúdo, eu me enrolo um pouco. Mas eu vou melhorar, vou melhorar. O canal já fez, só falta fazer vídeo. Tem que fazer mais vídeo, né? Pois é. Bom, a caixinha está aqui. Vai ser um unbox de primeiras impressões, como dizem algumas pessoas, né? Então está tudo lacrado, nem abri. Nossa, você vai ver se está com estilete aí, porque o negócio está bem embalado, meu filho. É um black tape aqui, deveria ser um silver tape, agora é um silver tape black. É que eu estava sem fita normal, e daí eu usei essa aí. Essa aí cola, que é uma maravilha. Essa aqui é sinistra. Mas você fez alguma certa exigência aí para participar da live? O que era aí que você falou que ia me cobrar na hora de começar? Ah, a gente tomou uma cervejinha, né? Ih, rapaz, não estou podendo tomar cerveja. Ah, por quê? Tem que tomar mesmo, é obrigatório. Mas lógico, vai fazer live comigo. Só um copinho, vou tomar um copinho então, tá? Tá certo, o que você pegou? Só um copinho pequeno. Qual que é a sua? Ó, um copinho pequeno, essa aqui, tinha que fazer gracinha, o Alisson tinha que ser gracinha. Qual que é a sua? Você entrou atrasada, não deu para combinar a piada antes, né? Ó, aqui é uma cerveja daqui do Cerrado, Colombina. Ah, eu já tomei. Eu já tomei aí do Distrito Federal, né? É, essa aqui é a Ginata, que é um trocadilho com gin, que é gin do aeroporto de Ginrata, do aeroporto de Guarânia com Manhattan. E é uma cerveja que vem com cagaita. Aí tem escrito aqui, what the fuck is cagaita? Ei, o que é cagaita? O que é cagaita? Vou falar para vocês. É uma fruta, é um fruto do Cerrado. Entendeu? Espero que esteja aqui dizendo, né? A Colombina Ginrata é uma American Wheat e Caramel Wheat, nem percebi. Com adição de cagaita, fruto típico do Cerrado e Dry Hoping do lúpulo Sorate Ace. Aí já é coisa que eu já não entendo nada. Combinação cítrica de aromas e sabores. Esse produto foi desenhado em parceria com a equipe de mixologistas do Money Restaurante. Deve ser um restaurante de Nova York, né? Bom, eu vou tomar a boa e velha Fogarden. É uma... Aliás, gente... Eu vou tomar um copo dela, um tumblr. Essa aqui é uma Vite Beer. Aliás, a gente quase que combina um estilo. Porque você está tomando uma American Wheat e eu estou tomando uma Vite Beer. Com estilos primos. O meu é belgo e o seu é americano. Cheers. Prosit. 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 Ah, Prosit. Saúde. Certo. Aromas rupulados maravilhosos. A minha tem... A minha é bem cítrica, né? Tem semente de coentro, raspa de casca de laranja. Para o calor está bem quente aqui. Eu adoro esse tipo de cerveja para o calor. O Garde é um clássico. Eu gosto muito também. É um tipo de cerveja que eu gosto bastante. Bom, enquanto eu abro aqui, você quer ir dando uma pincelada para a galera sobre a linha Alchemist? Fazendo uma introdução aí, falando para o povo? Ah, posso falar, sim. Olha, gente. A linha Alchemist, né? O Boticário lançou em Dubai. Então, é uma linha exclusiva do Boticário. Do mesmo jeito que a Tom Ford, por exemplo, tem a linha exclusiva deles, que é a Private Blend. A Chanel, a Dior, todas essas marcas designer têm uma linha mais cara, né? Uma linha high-end, que geralmente eles só vendem em lugares exclusivos. É mais difícil acesso, o público não encontra em todos os lugares. É uma linha mais cara, com embalagens mais bem trabalhadas. O Boticário também lançou essa linha deles, que é a linha Alchemist, tá? São quatro perfumes. O Neroli, o Iris, o Rose e o Wood. São quatro perfumistas diferentes, tá? Quatro perfumistas renomados. E aqui no Brasil, primeiro, o Boticário lançou lá em Dubai, né? Então, para o mercado árabe. E agora, você também consegue achar, mais ou menos desde janeiro, aqui no Brasil também. Só que vocês só conseguem achar em dois lugares, tá? Nas lojas do Boticário, aquelas lojas do Boticário Lab, aquelas lojas exclusivas. Uma que fica lá no Shopping Batel, em Curitiba. E a outra que fica na loja do Boticário, lá em Pinheiros. Em Pinheiros. Inclusive, queria agradecer a minha amiga, a Carol Cruz, que comprou para mim, lá nessa loja do Boticário de São Paulo, e me trouxe os perfumes. Então, é por isso que eu tive acesso. Aí, eu peguei uns decantezinhos e mandei para o nosso amigo Alisson, aí, para ele conseguir conhecer os perfumes também. Os perfumes têm 75 ml, tá? E custam 300... 349,90 cada um. 350 reais. Então, assim, é um preço considerado bem salgado para a perfumaria nacional. Mas, faz jus, é um posicionamento de mercado. Quando você vai ver, por exemplo, um perfume da Chanel. É super caro, mas a linha exclusiva da Chanel custa o dobro do preço de um Chanel típico. Então, mais ou menos isso aqui. Isso aqui é um perfume... Essa linha custa o dobro do preço... Você pega o Malbec, por exemplo, custa uns 170, essa linha custa o dobro do preço de um Malbec. Aí, tá apanhando aí, né? Aí, gente, isso aí é de quando eu decantava, quando eu fazia decante. Muito bem embalado, diga-se de passagem. Seladinho, bonitinho, show de bola. Te fazer uma pergunta. Você chegou a conhecer a linha Botica 214 exclusiva? Aquela que só vende em Curitiba e agora em São Paulo? Eu cheguei a conhecer. Eu cheguei a conhecer. Eu tive... Eu fiquei muito curiosa naquele que você... Quando a gente ainda não se conhecia, eu assistia seu canal, mas a gente ainda não se conhecia, eu ainda não tinha canal. O Black Vanilla. Eu cheguei a conhecer. No grupo, tinha um membro dos grupos, acho que foi do Perfume Friends. Ele se ofereceu pra quem quisesse. Ele morava em Curitiba. O cara foi muito gente boa. Eu mandei o dinheiro pra ele do frete. Ele mandou pra mim. Comprou e mandou. É isso que eu acho legal no mundo da perfumaria, que tem muita camaradagem. As pessoas se ajudam muito, né? E, assim, de graça, pelo amor à perfumaria. Então, eu peguei esse Black Vanilla, que, inclusive, eu achei muito bom. Não é o meu tipo de perfume, mas ele me lembrou muito aquele perfume da Tom Ford, da linha Private Blend, da Tom Ford, que é o Vanille Fatale. Me lembrou bastante. O tipo de baunilha, aquela pegada meio alcoólica. Mas dessa linha, eu só conheci, infelizmente, eu só consegui conhecer esse. Eu queria conhecer aquele Neroli que lançaram agora. Acho que Neroli White. Você chegou a conhecer? Na verdade, o nome dele é Bright Neroli. Não, Bright Neroli é o da... Não, Bright Neroli é o da Ferrari. Sim, é isso mesmo. Bright Neroli. White Neroli. O que aconteceu? Eu primeiro comprei o Black Vanilla. Depois, quando eu fui a Curitiba lá, eu comprei o Jamba. E quando eles estavam em liquidação lá, estava acabando, o Luiz Fabiano, que também é membro do canal, não sei se ele está assistindo, se tiver grande abraço. Ele conseguiu, porque ele também é de lá, ele comprou e mandou para mim. A hora que eu ia pegar todos, né? Que estavam faltando. Inclusive, o Rosé Magnifique, que é muito bom. É uma nota de rosa maravilhosa. Mas o White Neroli tinha acabado. Então, é o único que eu não tenho. Que pena, porque eu queria muito fazer uma comparação, né? Porque daí a gente trocava, você mandava um decantezinho dele, para a gente comparar o White Neroli com esse Neroli, né? Para ver como... Infelizmente, eu conheci lá na loja, experimentei. Mas é um... É uma fragrância muito Tom Ford. Qual que é a gente, Tom Ford? Neroli Portofino? Neroli Portofino, exatamente. É bem naquela pegada. Não tem nada... É muito bom. Com certeza, é um perfume que te entrega, pelo que ele cobra muito mais do que o Neroli Portofino. Na verdade, se parar para pensar todas as fragrâncias do Boticário, né? Para a galera aí, para a galera aí da Síndrome de Vira Lata, que fala mal das nossas fragrâncias, na hora que você conhece uma linha, Boticário 214, ou essa linha aqui, que eu imagino que vai acontecer a mesma coisa, que cobra muito menos. E cobra muito menos aqui dentro, né? Porque eu imagino que lá na Boticário Arábia e na Boticário Europa, eles devem estar cobrando muito mais caro do Boticário. Ah, sim. E eu, se você for jogar lá, deve estar muito em dólar, deve estar bem mais caro. Porque aquilo que você falou, a Natura, quando vende lá fora, fica muito mais caro, né? Os perfumes dela, em comparação com o que eles cobram aqui. Ah, não, mas essa linha é qualidade, você vai ver. Você ainda não experimentou, mas eu já experimentei, já testei, já mostrei uma amiga, eu venho aqui em casa, também mostrei para ela, também ficou surpresa com a qualidade, né? Então, essa aqui, você pode até falar que você não gostou dos perfumes, mas não tem como falar que essa linha não tem qualidade. A Boticário pegou quatro perfumistas famosos de três das maiores casas de fragrância da IFF, Firminich, Givodan, tá trabalhando com materiais super caros, né? Com óleos essenciais caros, que é Neroli, você pode ver que quase não tem perfume, você vê aqui no Brasil, é muito difícil você ver a Natura, que o Saiba não tem perfume com Neroli, nem o Boticário, né? das linhas normais, então Neroli, Pude, Iris, Rosa, são matérias-primas caras, então são matérias-primas de excelente qualidade, perfumistas, renomados, então a apresentação aqui eu já vou mostrar para vocês, então a Boticário não economizou para lançar essa linha deles, entendeu? Então, assim, tem uma qualidade que não deixa a desejar para qualquer, para a linha exclusiva de qualquer marca importada, tá? Então, assim, sem complexo de vira-lata, gente. Ô, Miru, é o seguinte, o pessoal está dizendo que travou a imagem, o vídeo para mim está 100%, mas a imagem travou, tenta sair e entrar de novo para a gente ver se melhora. Peraí. Peraí. Enquanto isso, eu vou ver no que a galera está... Gente, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade de perguntar. Destino Cervejeiros, conheci o Miru por causa da cerveja, mas a gente praticamente só fala de perfume. O Antônio está dizendo, tem muito perfume que vale pouco no mercado nacional e valeria o dobro. Não duvido que essa linha faça realmente jus ao que traz. Perfumaria Nacional está começando a dar palmas importados. Cara, aquele negócio, a gente não pode generalizar, tem sempre coisa boa e coisa ruim em todos os mercados, tá? Vamos ver ela. Vai voltar aqui agora. Vamos ver se agora melhora. Essa pessoa, sua gatunete aí de Campinas, é brincadeira, hein? Essa foi boa. Tem que pagar a fatura da internet, pô, senão não dá. Tá pagando, tá no débito automático. Peraí, tá explorando. Você que é a sommelier do evento de hoje, por onde a gente vai começar? Eu já estou ansioso e curioso para conhecer essa performance. Apresente aí o frasco, se for o frasco que você ainda tem e experimentar. Estou curioso. Eu vou sugerir a gente começar pelo Nero ali, pode ser? Pode. Você que manda. Ó, então vamos lá. Vou mostrar para o pessoal aí. Tá dando para... Peraí. Putz, eu sempre apanho. Gente, eu apanho, tá? Eu sou incompetente com câmera. Eu nunca sei como é que... Meu Deus do céu. É uma negação, é uma negação. 2 a 0 para a câmera. Então, eu nunca sei onde é que está a bendita da câmera aqui, porque está na vertical. Aqui, melhorou? Está dando para ver. Está dando para ver? Está dando para ver? Mostra o frasco. Vai direto para o frasco. Porque o seu bicho está meio devagar. Sério? Está meio travando. Minha lupa. Vamos tirar aqui. Esse frasco, a galera fez uns comentários meio maldosos, porque na verdade ele é muito parecido com os frascos da linha Búlgara e Lejeune, né? É isso. Os frascos femininos, a linha feminina da Lejeune e parece mesmo. Então, a gente pode dizer que o Boticário se inspirou nesses frascos. Só que os frascos da Lejeune, eu acho que eles são mais delicados. Esse aqui do Boticário, embora eu goste das cores e goste do design, até uma amiga minha comentou, que tem meio que uma estética anos 80, sabe? Um negócio meio... Você pega isso? Quando você vê o jogo deles juntos, ele tem um fio, uma coisa assim, meio anos 80, eu periei isso. Só que, por exemplo, o design, eu acho bonito, só que, para mim, o que deixa um pouco a desejar é que tem muito plástico, tá? E esse acabamento em plástico rosco dá um fio barato, sabe? Compromete, compromete a sensação de riqueza. Exatamente, porque, assim, a cor é muito bonita, daí vem aqui, você vê que tem o cuidado, eles colocaram a ânfora, né, do Boticário aqui, tem a parte em dourado, o borrifador é muito bom, né? Vamos ver se dá para mostrar em nuvem. Foi aí? Ó, tá dando para ver? É. Eu acho que está travando para a galera, pelo menos para mim a imagem está travando, mas está dando para a gente ouvir legal. O áudio está... Está travando aí? Mas que caramba, o meu está com uma... Está com um negócio de 150 megas, para mim está normal, para você está travando? Bom, para mim a imagem trava, mas o áudio está funcionando legal. Pessoal, manifestem-se aí se está travando, se não está travando para a gente entender. Mas vamos experimentar, né? Vamos experimentar. Nem estou usando perfume, larguei os testes. Ah, eu também, também não estou usando perfume para a gente provar junto. Vamos borrifar? Não sei se vai dar para ler aqui, mas está aqui, Neroley. Borrifador é muito bom, tá, gente? É borrifador que faz aquela bruma, faz nuvem, tá? Delícia. Que delícia de perfume. É delicioso. Esse aqui é o meu favorito. É o seu favorito? Você já deu spoiler, pô. Deixa eu perguntar esse no final. Ah, desculpa. Eu não sei, eu não estou acostumada com os... Senta não. Esse aqui foi quem que fez mesmo? Quem foi o perfumista? Olha, esse aqui quem fez foi o Carlos Benaim, tá? O Carlos Benaim, as pessoas podem não conhecer de nome, mas todo mundo conhece as criações dele. O Carlos Benaim é nada mais, nada menos quem criou o Polo Verde. É o criador do Polo, tá? Do Polo Verde, da Ralph Lauren. Criou também o Eternity, masculino, da Calvin Klein. Criou praticamente todos da linha Polo Azul, né? O Polo Blue, todos da linha Polo Blue. O que mais? Chic for Men, Icon, da Dan Hill. Isso os masculinos. Nossa, eu sou muito fã do Icon. Você gosta do Icon? Eu gosto, eu tenho, inclusive, é que o Icon eu não tenho o perfume que eu tinha quando eu decantava, daí acabou, mas eu guardei o frasco, porque inclusive ele tá no meu vídeo de frasco mais bonito da coleção, porque eu acho maravilhoso, ele inteiro maciço. Pesadão, né? É super pesado, mas assim, é um perfume maravilhoso, só que é super masculino, acho muito bom, mas eu guardei, de tanto que eu gosto do frasco. Então, você pode ver que só tem perfume. Olha, o Neroli que eu senti, ele é muito bem trabalhado, inquestionalmente o Neroli é muito bem trabalhado, mas assim, eu não achei muito diferente das fragrâncias de Neroli que a gente encontra por aí no mercado, não. Ah, não é. Não é, Ele vai muito na vibe de coisas que a gente tem por preços talvez um pouco mais competitivos. Você não achou, não? Você está dizendo, você estaria dizendo que os contratipos do Neroli perto e fino, por exemplo? Também, também, eu digo perfume de Neroli no geral, por exemplo, a Maracujá Brasil tem um perfume de Neroli que é muito bom. Ah, o Neroli, o Neroli, o Limão Siciliano e Neroli, não é esse? Sim. Então, só que eu acho, eu já tive, só que esse da Maracujá Brasil, eu acho que ele puxa muito mais o Limão Siciliano do que o Neroli. Vou dar mais uma borrifadinha aqui. Você sabe qual é o resto da pirâmide olfativa dele? Ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles vêm, a apresentação é super, olha que bonitinho que vem dentro, vem aqui um cartãozinho, tá? Então, vem um cartãozinho. Mostra devagar, faça movimentos suaves, porque você está a 5 FPS. Tem um cartãozinho aqui, uma gramatura, tipo, meio texturizado, tá? Com o nome do perfume. Aqui é a assinatura do Carlos Benarin, do perfumista. Aí você abre aqui e tem, né, a imagem dele. É um textinho falando, é falando da composição e daí fala aqui para a gente, né, falar das notas, vou ler aqui para vocês. É um floral cíclico, é notas de topo, é mandarina, mandarina que é a tangerina, né, tangerina, mexerica, tanto faz, só não chamem de bergamota, né, gente, porque confunde tangerina com bergamota, Mandarina, bergamota, aqui na perfumaria é outra coisa totalmente diferente, limão, notas verdes, no corpo tem, néroli, só que é aquela coisa, néroli está no corpo, mas você já sente ele na hora que você borrifa. Néroli rosa, magnolia, jasmin, fundo, cedro, âmbar e musk. O que que aparece para você além do néroli? E para mim, assim, eu consigo predominantemente perceber o néroli, mas nenhuma outra nota, por exemplo, a mandarina. Nossa, o que mais aparece para mim é esse combo de néroli com a mandarina, tanto é que esse perfume me lembrou muito como se fosse uma junção de dois perfumes da Tom Ford, que lógico, esse néroli, quando você fala assim, ah, não é muito diferente, não é mesmo, para mim, isso é como se fosse, tipo, o néroli portofino da Boticário, tá? Então, ele lembra muito o néroli portofino da Tom Ford por causa desse néroli, né, que abre bem floral, muito fresco, mas ao contrário do néroli portofino, o néroli portofino tem muita gente que sente e tem aquela coisa, aquela vibe de desinfetante, tem gente que associa néroli com desinfetante, esse aqui eu não achei que puxa para esse lado desinfetante. Definitivamente não. Só que ele também não puxa, né, eu achei um néroli muito bem trabalhado, uma qualidade muito boa, não é sintético no sentido de que não passa um cheiro artificial, passa um cheiro muito natural, e só que o que eu gostei é que tem esse combo, do néroli com o aspecto bem cítrico da tangerina. Então ele me lembrou a tangerina que tem nesse aqui, que não acabou, eu guardei o frasco também, o mandarino de amalfi da Tom Ford, que é da linha Private Lands também. Então para mim é como se fosse uma mistura do néroli do néroli portofino com a tangerina do mandarino de amalfi da Tom Ford. E embora que ele fale, quer ver, espera evoluir, mas para mim ele fala aqui que entrando nas notas de cor, porque ele vai entrar um corpo de floral branco. Para mim não entra, e é justamente o que me faz gostar desse perfume, porque a maioria dos perfumes de néroli que você encontra no mercado, o próprio néroli portofino, eu tive outro da Carolina Herrera, que é o néroli borrinho, que é uma linha exclusiva da Carolina Herrera, também que é um frasco verde, super pesadão, ele começa com muito néroli, depois ele vira um floral branco com um monte de jasmin, e eu não gosto de floral branco. Então eu gostei muito desse perfume que para mim ele fica o tempo todo só néroli, então ele fica floral e cítrico do começo ao fim da vida dele, por isso que eu gostei tanto. Bom, eu gostei, eu achei muito interessante, talvez não fosse o perfume que eu escolhesse dessa linha, porque assim, eu não achei ele singular, eu preciso de falar, não, isso equivale, né, o investimento, mas o néroli muito bem trabalhado, realmente, espetacular, com a padrão internacional, assim, que eu não vejo, não fica devendo a um não, não, não fica devendo, tem muita qualidade, você sente o cheiro, você sabe que é um negócio que custou caro, que foi muito bem trabalhado, bem construído, não tenho o que dizer. Bom, antes de a gente começar o outro, vamos tentar fazer o seguinte, tenta dar um reboot aí no seu ranteador, ver se você consegue resetar a internet, porque está travando bastante. Puta mãe, que desgraça, tá, então, peraí, vai falando com o povo aí que eu vou dar um reboot, tá? Beleza, galera, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente vai dando aquela enrolada aqui, enquanto ela sai e volta, tá, respondendo, responder a galera, quem só estiver aí, vai deixando o like, por favor, tá, deixem like, o Marcílio está falando, Alisson, parabéns pelo seu trabalho, e os perfumes com ou de mirra, etc., aqueles com notas oceânicas, indicam uma nova tendência na perfumaria mundial, que veio para ficar, cara, as tendências, as tendências, elas nunca vêm para ficar, elas vêm e voltam, né, a gente já teve a tendência dos perfumes incensados, já teve a tendência dos perfumes achicletados, a gente está acabando de sair aí da tendência dos perfumes azul intenso, né, a gente teve um tsunami de perfumes do azul profundo, né, inclusive o Malbec foi o último, inclusive eu estou até, estou até com os perfumes aqui, tá, deixa eu ver se eu acho isso aqui. hoje eu estava testando Malbec Blow e Acu de Dio Profundo, tá, e que eu vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo comparando os dois, e eu acho que o meu parecer sobre esse comparativo vai deixar muita gente pistola, vai ter gente um pouco revoltada com as coisas que eu vou falar, não sei, veremos, mas enfim, as tendências vão em volta e os perfumes bons dessas tendências, eles ficam, né, talvez temos mais alguma pergunta aqui na área, Alexandre Omogono, já tem data de lançamento nacional? Então, Alexandre, pelo que eu fiquei sabendo, essa linha Alchemist vai ter uma distribuição limitada no site, tá, o que é muito legal, e por exemplo, a linha Botica 214, aqueles exclusivos de Curitiba, eles não vendiam no site, né, em lugar nenhum, a galera, pô, podia pelo menos vender no site, mas o que que acontece? Essa linha exclusiva Botica 214, ela foi feita em uma escala muito pequena, eles fizeram uma quantidade de frascos muito pequena, então assim, certamente se, não faria sentido pegar e colocar, numa operação nacional, porque não ia, eles não iam ter como dar conta da demanda, entendeu? E eles precisavam ter o perfume, porque o perfume, essa linha Botica 214, era o flagship, era o atrativo da loja, tipo assim, vem no Boticário Lab, que tem uma fragrância exclusiva, que você só vai encontrar lá, então, perdi, meio que perde o sentido, você ter uma distribuição nacional, né, então assim, eu entendo a revolta, de quem queria ter acesso a esses perfumes, mas eu entendo o Boticário falar, não, aqui é uma brincadeirinha que a gente está fazendo, só para vender na nossa loja Conceito, né, inclusive foi expandido com essas novas fragrâncias da loja Pinheiros, que, dependendo do dia, você vai lá, agenda, faz a fragrância junto com o Fábio Navarro, deve ser uma experiência espetacular, né, enfim, agora, a linha Alchemist, não, é uma linha tipo exportação, foi feito para ganhar o mundo, eles já estão fazendo isso em uma outra escala, com outro preço também, essa linha Boticário 214 exclusiva era R$ 250, o frasco 75 ml, e a linha Alchemist é R$ 300, bom, o que eu posso dizer para vocês, dessa primeira que eu já conheci, enquanto a Belu não retorna, tá, é uma nota de Neroli espetacular, tem tudo a ver com o nosso clima quente, Neroli super bem trabalhado, como ela falou, esse floral branco não aparece muito, dá para pegar um jasminzinho ali no fundo, mas, cara, que delícia de perfume, quem gosta de Neroli, por mais que você vá encontrar algumas boas opções no mercado, o Neroli aqui está muito bem trabalhado, eu acho que vale conhecer, Boticário ao invés de lançar só esses frascos de 75 ml, podia lançar um estojinho olfativo com as canetinhas, ele trabalha tanto as tais das canetinhas, por que não lançar um estojo com as canetinhas de 10 ml, eu acho que seria válido, mas enfim, acho que eu nem respondi, data para lançamento nacional, vai ter uma distribuição limitada no site do Boticário a partir de maio, se eu não me engano, você vai conseguir comprar assim, será que eu vou comprar algum desses? Não sei, o dinheiro ele com certeza for comprar. O que eu queria mesmo, era que o Boticário mandasse para mim, já que agora eu sou parceiro, sou influenciador, influenciador vendedor, eu até pleiteei com eles, mas na verdade nem o Malbec, o Malbec, o Malbec, Blay veio para mim, só o que mandaram para mim o Glandur Fever e não mandaram o Malbec Blay, mas essas coisas vão se acertando com o tempo. E aí, Belu de volta, botou o cobril na antena do roteador para pegar o cinema. Tá normal aí? Eu só, só, mas nós vamos levar assim mesmo, não tem tempo ruim não. Pô, vida, gente, isso quando estava com a internet antiga, eu fiz com o Igor e não travou, agora que está com a boa, o negócio trava. É net, é net essa internet aí? É net, é net. Ah, então Deus perdoa. Então Deus perdoa. Queridos inscritos, não fiquem chateados, é net, eu já fui refém de net uma vez, não tenho outra opção, e eu sei como é que é, é sofrido. Melhor coisa que acontece é quando eu montar de apartamento e ter acesso a uma fibra ótica. É que assim que acabar o contrato, eu vou tirar a net e vou colocar a fibra ótica. Ah, a fibra ótica é bom demais. Eu lembro que quando eu fazia os vídeos no meu outro apartamento, tipo, eu tinha, eu não conseguia postar, vídeo todo dia porque o vídeo não subia. Para mandar um vídeo de 3 gigas para o YouTube, era 4, 5 horas de upload. É, é isso aí, é um parto, né? Agora é 5 minutos. Oh, que maravilha, hein? Olha quem é que está na área aqui, TV Perfumes, Mascarado, Cheiroso, um grande abraço para o senhor Mascarado, Cheiroso, mas não sei se pode falar o nome dele, mas não sei se pode falar o nome dele, mas não tem nada. é o Mascarado, Cheiroso, verdade, eu e minhas gafas, Mascarado, Cheiroso. E aí, nós vamos, nós vamos para qual agora? Vamos para o próximo? Olha, por mim, a gente vai para o íris. Sei que você gosta de íris, né? Vamos. Vamos para o de íris. Eu adoro. Você já experimentou o Prada? Não, não, eu abri aqui tudo agora. Está aqui, olha. Olha, gente, o de... Eu não posso confundir aqui, está aqui, o Prada Lomilô, está aqui também. É que eu vejo, eu perguntei, porque eu vejo... Você já vai ver, porque estou... Está dando para ver aí, gente? Está dando para ver. Só não fazer movimentos bruscos, o pessoal consegue ver. Ah, é, para mim tem que falar, vai devagar, vai devagar. É acelerado, então vamos borrifar aqui. Bom, ainda tem o chuvaco do braço disponível, estou precisando, sabe de quê? De fitas olfativas, não é da forma. Ah, eu também, você não falou que ia arranjar para a gente fita olfativa? Nossa senhora, meu Deus do céu, puta que pariu. Ah, eu acho que você vai... Maravilhosa. Caraca, esse é muito bom. Ela vai... Ela me lembrou muito, assim, de cara, a Iris do... do Valentino Omo, intenso. Ah, sim, eu tenho. Eu tenho o Valentino Omo e tenho o Valentino Omo intenso. Eu acho que ela lembra, para mim, um pouco da Iris. Eles compartilham uma Iris muito parecida, o Valentino Omo e o Omo intenso. Ela lembra, mas ela é uma Iris que, para mim, também lembra a Iris do Dior Omi-O, tá? E o Dior Omi-O é uma Iris que é parente desse aqui, da Iris do Prada Lomilô. Só que é o seguinte, quer ver? Borrifa, você tem espaço aí para borrifar o Prada Lomilô? Não tem. Eu só tenho mais um braço. Tem que guardar a Iris. porque ele, eu acho que é o seguinte, esse aqui, bom, fala para mim quais são as suas impressões aqui desse. Olha, eu achei a Iris maravilhosa. Aquela raiz de Iris. Aliás, se fala íris ou raiz de oriz, se usa, não é? Isso, raiz de oriz. É, porque a Iris você não pega a flor, você pega a raiz para fazer o óleo essencial. Mas assim, ela me parece bem pura. Tipo assim, não tem nada aqui. Eu não sei se é a proposta da linha, mas tipo assim, vamos deixar. É monólogo. É a nota que vai aparecer ali e o resto fica tudo no fundo do palco. No segundo plano, né? E dá choque. Quer ver? Então, é isso que funciona sozinha. Ó, vamos lá. Esse aqui, a perfumista que fez, tá? É francesa, deve ser Nathalie, Nathalie, e o sobrenome deve ser italiano, Cero, Nathalie Cero. Ela fez também perfume super Le Male, Superman, Le Male Superman e o Popeye também, né? Que foi, então assim, foi um dos flunkers de maior sucesso do Le Male. Tanto é que eles fizeram umas três ou quatro vezes o mesmo perfume em edições diferentes de tanto sucesso que fez, Teve o Popeye, teve esse, teve o André, teve o Airlines, todos os mesmos perfumes que ela fez. Eles devem voltar com ele em algum momento, né? O perfume faz muito sucesso para eles não trazerem de volta. Ah, sim, então, mas é que assim, ele saiu até, acho que até o ano passado, o mesmo perfume saiu em edições diferentes, é que eles não estavam trazendo para o Brasil, saiu o Airlines, saiu uma versão André, que é um, que não veio para cá, entendeu? Então nos Estados Unidos eles estavam lançando, aqui que não estava vindo, mas, tanto que, então eles lançaram quatro versões do mesmo perfume quatro anos seguidos, de tanto sucesso que fez. esse ano ainda não sei o que fizeram, mas ela também é uma das perfumistas que participaram, que compôs o Le Male Le Parfum, que você experimentou, eu ainda não consegui, mas que também tem íris, o diferencial do Le Male Le Parfum é que ele tem a nota de íris. O que mais que ela fez? Ela fez um perfume que eu gosto muito também, que é o Mustache, da Rochasse, e esse perfume aqui é sensacional, frasco também, acho muito bonito. então assim, ela é, o Carlos Benaim é mestre perfumista, né, ela é, ela não é mestre perfumista, mas ela é perfumista sênior, ou seja, é só bambambam, são todos, essa aqui, o Carlos Benaim, ela tem quase, tipo, se não tiver, tem perto ou mais de uma centena de perfumes no currículo. Vamos dar uma olhada aqui na, quer que eu diga as notas do perfume aqui pra você? Manda bala, manda bala. Ó, vamos lá, eles classificam como floral ambarado, tá? Notas de topo, lavanda, alecrim, eu não pego nada desse alecrim aqui, tá? Lavanda, alecrim, bergamota, notas de corpo, íris, flores brancas, nota de fundo, musk, âmbar e baunilha. O engraçado é que é o seguinte, a íris a gente já sente de cara, não, de novo, gente, esse negócio de pirâmia olfativa é mais pra você saber, não quer dizer que, ai, a nota tá no fundo, então eu não posso sentir na saída. Tem a ver com a intensidade da nota. Se a nota for intensa, a nota do fundo, você vai sentir na saída, ou você não vai sentir o perfume em camadas, entendeu? Então, tanto é que a íris tá no corpo, a gente já sente de cara, é a nota que você mais sente, desde o momento que você borrifa. Então, eu sinto muita íris, não sinto, não pego alecrim, eu sinto íris, e essa coisa, você percebe que é uma íris adocicada, que eu sinto como se fosse uma íris misturada com essa coisa do musk, porque é uma coisa muito aconchegante, como se fosse uma coisa meio feupuda, e é uma coisa, é um docinho, é uma baunilha que tá aqui, pra deixar essa íris aconchegante, entendeu? É isso que eu tenho mais... Por exemplo, a íris do Prada, que eu falei, por que que eles se assemelham? Porque a minha amiga que veio aqui ontem, ela chorou e falou assim, não, realmente, esse perfume me lembra... Gente limpa, gente que... Geralmente, os perfumes que tem íris lembram isso, né? A linha da Prada, que dá ou um toque talcado, ou um toque assabonetado, então lembra a gente que saiu do banho, né? Gente limpa, então ela percebeu isso, só que é uma limpeza, enquanto o Prada vai pra uma limpeza assabonetada, essa aqui vai pra uma limpeza, uma coisa mais aconchegante, eu acho que por causa da baunilha, do musk e do âmbar, é uma íris docinha, já o Prada não tem nada de doce, vai pro sabão, esse aqui vai pra uma coisa aconchegante, confortável, meio tipo toalha feltuda, sabe? É assim que eu vejo, mas é uma íris muito pura, né? É uma qualidade muito boa, dessa íris. E olha, eu não vi, eu não me lembro nada nessa qualidade de íris, na perfumaria nacional não, viu? O Florata Fluia Suprema até tem íris, mais nada próximo disso aqui. Ah, então, eu já nessa perfumaria nacional, infelizmente, eu fiquei de 2007 até 2017, fora da perfumaria nacional, eu voltei agora aos poucos, fui voltando na EMAOBEC Signature, alguns essenciais, mas, então, eu vi esse aí, eu lembro que você gostou, né? Desse, desse Flair Supreme aí, mas a íris desse aqui, dá de mil, não dá? Ah, sim, é outro nível, né? Florata Fluia Suprema é um perfume, é um perfume de massa, de 120 reais, é outra categoria, mas ele é... Exato. Eu tô devendo um vídeo do Fluia Suprema até hoje, porque eu não consegui tempo pra falar dele, né? O outro cara me mandou e eu não fiz, não fiz o vídeo ainda, mas eu vou fazer. Mas é uma delícia, a única coisa que eu já percebi, é que, infelizmente, a performance dele é bem... Esse aqui é bem... É um perfume, pra mim, é bem segunda pele, sabe? Ele projeta pouco e ele fica já bem intimido, você vai ver que... Você vai boifar... O Neroli, por exemplo, que é um perfume fresco e que ele tem estrutura de colônia, então é um perfume que não é pra você ficar perfumado por um tempão e ficar projetando, não é objetivo, esse perfume é pra te deixar fresco, né? Pra manter frescor, a sensação de banho, de refrescância. Eu acho que o Neroli, ele dura mais em mim e me dá maior sensação de performação do que o de íris. Então, pra mim, o calcanhar de Aquiles do de íris, embora ele seja um perfume muito confortável de você usar, ele... A performance dele é bem... É bem suave, podia ser um pouquinho mais. Então, você me falou uma coisa que eu tô me tocando agora, o seguinte, normalmente, as fragrâncias com o Neroli tem essa característica, né? De ser mais fresco, de ser mais aberto, de ser mais leve. Mas eu não me recordo de um perfume com a nota de Neroli que não tenha tido um bom desempenho. Neroli não tem uma potência muito grande. Os perfumes, eles conseguem durar bastante tempo, né? Quando é bem trabalhado, mesmo sendo a fragrância mais leve. Das últimas que eu experimentei, todas tiveram uma fixação muito boa, acima de seis horas, com tranquilidade. Ah, é? O que tanto que você experimentou com o Neroli? O da Maracujá Brasil, o da Nuancielo, teve um outro que eu experimentei esses dias, o Cardes, tudo coisa que você não gosta que é floral branco. Ah, mas então... O Cardes da Averaneta que é o Flor do Mar. É do Flor do Mar. Então, mas aí é um floral branco. É que os outros, o que tem bom desempenho, pra mim, tem mais a ver com o fato de ser contratipo, que eles capricham na fixação, do que o fato de ter Neroli. Porque, por exemplo, perfume clássico, da onde vem todos os de Neroli, de Colônia, né? 4711, 4711, né? Que, inclusive, é a inspiração do Neroli Portofino. O Neroli Portofino é esse perfume modernizado com maior qualidade de notas. Eles são super... É. O Neroli Portofino e ele, eles duram super pouco, porque eles são Colônia. Então, eles têm muito Neroli, mas eles duram, tipo, duas horas. Daí o pessoal reclama. Então, por isso que tanto que a Tom Ford lançou o Neroli Portofino forte, para ter mais desempenho. Entendi. Aí, ó, todo mundo falando que o perfume de íris é suave, mas eu acho o seguinte, a nota de íris é uma nota que, se você errar a mão também, ela desanda, né? Sim. Essa aqui, do estilo cervejeiro, você está comentando, é a minha amiga, é a Carol que trouxe os perfumes para mim. Valeu, Carol. Um grande beijo para você, Carol. Depois eu vou dar uma olhada no seu canal, eu tenho planos para fazer um canal de cerveja. Ah, é verdade. Ele já começou a me perguntar. Carol também é sommelier de cerveja. Vou fazer um jabazinho, hein, Carol? Gente, quem mora em São Paulo, a Carol tem um bar de cerveja especial, o Cerveja Agranel, tá? Agora, por causa, né, do que a gente está vivendo, está fechado, você não pode beber lá, mas ela vende grauler, lata e garrafa para você pegar lá e levar para casa. Tem todas as cervejas escolhidas a dedo, tá? Ela e o marido dela, o Léo, são sommeliers de cerveja e manjam absurdamente de cerveja. Então, confiram lá, dê um pulo lá para quem mora em São Paulo, capital. Tá no iFood? Tá no iFood? Putz, não tá, mas depois eu deixo aqui para vocês, tem link, você entra num site e pede e daí você pode, eles entregam, você pode passar para pegar lá e retirar. Ah, maneiro. Eu ia fazer isso também aqui, o negócio da cerveja hoje, eu falei, ah, vou pedir no iFood. Mas eu moro do lado do supermercado, falei, quer saber, vamos no supermercado. Ah, é mais barato, porque é mais barato, porque o iFood tem a taxa, né, e às vezes é mais caro. Exato. Vamos passar para o próximo? Vamos? Olha, por mim, agora a gente vai, bom, vamos para o de rosa e vamos deixar o iFood, né, que é praticamente, né, a nota mais opulenta, o perfume mais complexo, por último. Tá, o iFood também, a gente, ó, gente, o de iFood eu não tenho a apresentação completa, porque o de iFood, todos esses perfumes, putz, onde é que eu enfiei o decante? Tá, Maíra, né? Você despachou a caixa do de iFood? Não, então é o seguinte, a Carol, ela trouxe os perfumes, só que a Carol também, além de ser sommelier de cerveja, cervejólatra, ela é perfumólatra também, então a gente meou, eu peguei os frascos, fiquei com os frascos e fiz o split, então eu fiquei com 45 ml e ficou com o split de 30, só que ela falou, pô, você vai ficar com todos os frascos, não vou ficar com nenhum, né, eu quero ficar com umzinho, e ela gosta bastante de rosa, e rosa é uma nota que eu não faço questão, então ela ficou com o frasco do de rosa, eu fiquei com os outros três, e daí esse aqui eu fiquei só com o decantezinho, que daí eu peguei e decantei só 2 ml pra você, pra eu não ficar sem, então vamos, esse aqui eu não tenho, mas assim, é igualzinho os outros que vocês viram, só que o frasco é rosa. Mas me diz uma coisa, você não gosta da nota de rosa, mas você já experimentou o Delina de Parfum de Marli? Não, por mais que a gente não goste de uma nota, sempre tem a exceção que confirma a regra, por exemplo, eu mesma tenho dois perfumes de rosa que eu adoro, embora não seja uma nota que eu gosto, eu tenho o Forever Never da Dior, que é perfume de rosa pura, e tem o Intense Café da Montale, que é de nicho, embora chame Intense Café, podia chamar Intense Rose, porque é rosa pura do começo ao fim, e eu gosto, e eu desconfio que o Delina também vai gostar, porque eu tenho dois perfumes da Parfum de Marli que eu gosto pra caramba, então, vamos lá. Vou fazer um vídeo de Parfum de Marli essa semana, da Masterclass do Fábio Navarro, que eu fiz, que é bem legal. Ah, eu gosto, eu gosto de Parfum de Marli, tá muito hypada, mas eu gosto. Que rosa maravilhosa. Ah, estou falando pra quem gosta. Eu vou acessar aqui o meu Boutique 214 por ver se é parecido. Olha a diferença pra quem gosta de nota de rosa. Eu senti, falei, tá, uma nota de rosa é boa, é bem feita, mas assim, eu não tive nada. Nossa, que rosa linda! Nada disso, né? Porque eu não sou... Não, mas eu também sou uma pessoa assim, que não se fala, nossa, perfume de rosa, não sou uma coisa que me... Deixa eu só pegar o outro aqui. Manda aí. Vamos lá, pessoal. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? A imagem melhorou aí? parou de quebrar? Porque, putz, pra mim aqui tá normal, não tá quebrando. Quando eu fiz a outra live lá com o Igor, minha internet tinha menos velocidade e tava normal e agora tá quebrando. Você vai comparar os dois? aqui, ó. Rosé Magnifique. Vou até ler aqui pra vocês, ó. Magnífico encontro dos mais puros ingredientes da natureza. A rosa da Bulgária contra as suas notas com o beijoim da Ásia, tornando a sua fragrância em volta. Rosa com beijoim? Caraca, né? Ah, então se tem beijoim, deve ter uma pegada oriental esse perfume aí de rosa. Você sabe definir a diferença da rosa da Bulgária e da rosa Francena? Ah, não. Minha amiga veio aqui ontem, a gente tava falando exatamente pra isso. Como eu não ligo pra rosa, eu não tomo vergonha na cara e pra saber, eu deveria saber a diferença, tá? Ah, é rosa de maio, rosa centifolha, rosa búlgara, rosa da Macena, mas infelizmente... Assim, eu já estudei, né, que a gente fez lá o curso da Renata Ashkar, que ela explica bonitinho. Aí, na hora, eu fui lá e fiz isso, mas depois tem isso que meu cérebro reteve, né? Olha, eu não sei se é porque eu tô borrifando na caixa, mas é totalmente diferente, tá? Isso aqui é uma rosa... Esse aqui é uma rosa fresca, uma rosa aberta, uma coisa bem mais... Sim, isso. Isso aqui é uma rosa mais oriental mesmo. A nota de rosa é espetacular aqui, mas o benjoim aqui deixa ela totalmente diferente. É isso que eu falei, quando você falou que tem benjoim, é uma pegada... Eu falei, deve ser um perfume com rosa, mas um perfume com a pegada oriental, né? Esse aqui não, exatamente. A minha amiga que veio aqui ontem, ela não gosta de rosa, mas ela falou assim, esse aqui é um perfume... Falou exatamente o que você falou. É um perfume que dá pra ver que é uma rosa... Não é uma rosa que... Sabe quando a rosa... Você compra a rosa e a rosa tá fenecendo, ela começa já a murchar? Ela falou, é uma rosa que dá pra ver que é uma rosa fresca, aberta, ela sentiu a mesma coisa. É o tipo, elas devem ser diferentes. Essa aqui, se não me engano, é a rosa... Peraí, deixa eu entrar aqui. Essa aqui é a... Acho que essa aqui é a rosa... Peraí, vamos ver. Aí fala, você sabe qual que é a que tá no Rose Magnifique? É a rosa bulgra. Rosa bulgra. Essa aqui é outra, calma lá. Essa aqui é... Essa aqui é rosa de maio. Rosa de maio, se não me engano, é a rosa francesa. Isso, que é a mesma coisa que a gente folha, não é? Ah, pois é, viu? Aí eu vou anotar pra perguntar pro Fábio Navarro na próxima Masterclass. Isso, pronto. Pergunta, aí você anota e depois você fala pra mim pra eu não esquecer também, daí já fica. Eu tirei, eu tirei, assim, falando do Masterclass que eu vou fazer o vídeo amanhã, é muito legal porque o Masterclass é uma aula que são só 10 pessoas. não é assim, aquela coisa, tem um cara falando e uma live e só comentando. Por exemplo, aqui nós temos 40 pessoas, a gente tenta dar atenção pra todo mundo, mas as pessoas não estão aqui falando. A Masterclass é uma parada muito exclusiva, todo mundo participa, é um negócio bem 360, entendeu? Então, assim, eu consegui parar e perguntar e tirar dúvidas e falar diretamente com o Fábio, você tem acesso diretamente à pessoa pra poder. Ah, isso é muito bom, né? Como é um número muito reduzido, dá pra ter essa atenção, quase como se eu estivesse numa aula particular, né? Literalmente é uma aula particular, né? Agora, a dúvida que eu tirei na última foi o seguinte, é que eu sempre tinha dificuldade de entender qual a diferença da Favatonca pro Kumaru e não tem, é a mesma coisa, literalmente. Ah, sim, é, Favatonca é o jeito que os gringos chamam o nosso Kumaru e a substância que você extrai do Kumaru é a Kumarina. Sim. Bom, ó, eu gostei, mas esse aqui é feminino total, achei delicadinho. Não é rosa mulherão, é rosa menininha. Rosa princesinha? Eu achei, não é o tipo de rosa que eu usaria. Ah, não, isso que eu ia falar, a linha, porque como é conceitual, então, conceitualmente, isso é uma linha compartilhável, né? Todos os perfumes são compartilháveis, só que claramente, dos quatro da linha, esse aqui, se você tiver que falar, um que é feminino, claramente o de rosa é o feminino, né? Que é o mais alegre, é, mais doce, é marcante, eu não acho que é, não é rosa mulherão, não é perfume mulherão, mas é um perfume, ele é, por enquanto, dos três que a gente tirou, é o que, é o que mais, é o que mais chama atenção, é o mais marcante. Eu acho que é esse aqui, no sentido de, de, de potência. Bom, aí, aí eu já preciso de um pouco mais de tempo pra eu fazer esse teste, né? Ah, sim. Obrigada, Ney. Tem que usar isso logo, vai ser o primeiro que eu vou trazer a resenha, porque, com meu decantezinho de plástico, a gente não pode demorar, né? Sim, inclusive, se eu falar pra vocês, gente, decante é uma forma pra você consumir o perfume, não é pra você ficar guardando, é pra você conhecer o perfume, então, as vezes a pessoa fala assim, ah, eu guardei meu decante, porque, às vezes ele evapora, mesmo sendo recravado, tá? Porque perde pelo, pelo borrifador, igual o perfume normal, então as vezes fica só óleo, tá? Ou, às vezes, é, ele estraga também, porque oxida, então, o ideal é você não manter um decante por muito tempo, se você tem perfumes em decante, primeiro acabe com os decantes, e depois vai utilizando os frascos da sua coleção. Eita, eu tô com uma caixa de decante enorme aqui, guardada no meu nome. Então, vai, vai usando, vai fazendo, vai fazendo isso que você falou, como que você não tem tempo, vai fazendo live, tipo, ó, vou testar esses decantes aqui pra conhecer o perfume com vocês, né? Eu vou, eu vou explorar mais esse tipo de formato, acho que a galera tá curtindo. Acho que a pessoa gosta, porque é muito espontâneo, né? Sim. O lance é conseguir as fitinhas olfativas, porque não dá mais pra ficar borrifando no ar, as paredes já estão todas empesteadas, a mesa fica oleosa, já, né? Nossa, essa mesa deve estar óleo puro, né? Porque o álcool evapora, só que a essência fica, já limpou, beleza. Ó, o André tá trazendo spoilers aí, ó, dizendo que vem o novo árbol botânico aí. Hum. Você gosta dele em árbol? Ah, eu conheço muito pouco, só, na verdade, eu conheço o tradicional e conheço o, aquele lá, como chama aquele, é o Liberté, né? Que tem aquele frasco super bonito, com várias cores. Sim. Conheço o tradicional e o Liberté, aquele último que é mais amadeirado, eu não conheço. Mas árbol, pra mim, é um tipo de perfume, é muito verde, aromático, é bem masculino, né? Embora a minha coleção, a maioria seja composta de perfumes masculinos, e eu uso sem nenhum problema, quando eu sinto que o perfil do cheiro, embora assim, gente, aquela coisa, cada um usa o que quiser, não é porque tá masculino que você vai deixar de usar, né? Eu, tipo, um dos meus perfumes favoritos é o Chanel, o Allure Home Edition Blanche, eu acho super compartilhado, pra mim não tem nada no masculino, mas eu não gosto muito de perfume verde, aromático, o Barbershop também, então eu nem forro atrás, sabe? Mas pra quem gosta, né? Isso aí o pessoal deve criar um pouco de expectativa, porque é uma linha que também tem bom custo-benefício, né? A árbol. Aí eu conheço o Arbo Sprite, o Arbo Ocean, né? O Arbo Sprite, é bem gostoso, mas não dura nada, né? Esse eu acho super compartilhável, o Arbo Sprite. O Arbo Sprite, em investigações aí, pelo Fragrantica, eu já ouvi pessoas dizendo que ele é igualzinho ao Low Consensatez, um perfume que o Boticário lançou há muitos anos atrás. Eles tiraram o Low Consensatez de linha e parece que eles colocaram esse mesmo acorde nesse... Peraí, qual o Insensatez? Não tô ouvindo, qual que é o primeiro nome? Low Consensatez. Low Consensatez, nossa, isso aí não cheguei, acho que isso aí deve ter durado um pouco. Não tem nem no Fragrantica, você não vai achar registro dele no Fragrantica. Tem um monte de perfume do Boticário que não tem no Fragrantica, porque o Boticário lançou e descontinuou tanta coisa que não ficou nem registro. Sim. Tem coisas que, por exemplo, Quasarênia, Quasarênia existe uma foto na internet e é só isso que a gente tem. Ah, você falou. Você falou, ou seja, pra você saber, você tem que saber que existe pra você poder procurar pra achar uma foto, senão você passa batido, não tem registro do perfume. Ó, deixa eu aproveitar pra dar um outro expor num cara aqui que não tá fazendo vídeo, chegou aqui na live, o Rafael. Ah, grande Rafa! Bicho, queremos um vídeo seu, cara. Você é o cara que faz mais bem feito, mais bem produzido no YouTube, traz as informações maneiras. Vídeo padrão documentário, né? Padrão documentário, o Rafa faz. Pô, ele fez aquele vídeo do Coca, cara, que parece, parece aqueles documentários do Off, do canal Off. Falei com ele, falei, não é possível, ele fez inspirado no 80 e tal, 70 e tal. É um nível de produção absurdo. O do Pro Fundo, faça vídeo, O do Pro Fundo também ficou muito bom, ficou muito bonito, porque ele fez as tomadas do mar, da praia, ficou super bonito, parecia, elas seriam os documentários de surf, ficou muito bonito. Bom, vamos passar, vamos chegar na bomba, porque já estamos chegando a uma hora de live. Vamos lá. Não tem nada de bomba não aqui, viu, meu filho? Não é bomba? Uma notícia boa. Não é bomba, longe disso. Quem está esperando alguma coisa essencial, o údio da natura, vai cair no cavalo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Glória a Deus. É bom, eu pelo menos não achei, tá? Eu achei bem. Deixa eu ver, vamos achar um lugar aqui. Gente, vocês estão vendo a imagem dela congelada, mas é porque ela usa gato net, tá? Dá mais um lado, dá um pouquinho quando eu gostava. Ela não caiu não, fica tranquilo. Vou mandar assim, ô Milu, para de comprar perfume e paga net, né? Daí eu ainda vou... Esse aqui é o frasco que eu achei menos bonito, tá? Dos quatro, porque esse aqui é aquele âmbar bem escuro, né? Meio puxando para o marrom, tem cor de... Tem cor de lafa de cerveja. Eu achei bonitão, sabia? Chamou a minha atenção, foi o que mais chamou a minha atenção até o momento. Sério? É que assim, com a luz aqui ele fica mais bonito, mas você tira aqui, por causa do ring light, você tira, é aquele marrom opaco de... É muito parecido com a cor da garrafa da cerveja. Club Six Void, Duralex, Prato Duralex. Isso, mas é Prato Duralex, exatamente, é essa cor. Aí é doado, aí não é legal não. É, daí não é bonito não, exatamente, é essa cor, é essa vibe mesmo. Você borrifou o seu aí? Estou autorizado? Vou borrifar aqui, hein? Nossa senhora, está em padrão isso aqui. isso. Aqui eu estou percebendo um mood bem descaracterizado. Eu estava esperando você falar, não ia falar para não te sugestionar. Engraçado que, essa minha, eu gosto muito de convidar, agora você só pode convidar, né, vem uma pessoa por vez, gente que trabalha em home office, mas eu gosto muito de ver a opinião dos meus amigos que gostam de perfume, mas que não estão no meio como a gente, que fica estudando pirâmide, que fica estudando nota, essas coisas, para ver o que eles falam. E essa minha amiga, ela geralmente não gosta muito de perfume oriental, porque o tempo todo ela identificou várias notas, várias coisas, mas em nenhum momento ela percebeu o mood. Eu falei, você percebeu alguma coisa amadeirada nesse perfume? Ela percebeu frutado, ela percebeu o mood floral, ela percebeu o doce, mas ela não percebeu. Então, acho que esse perfume, por exemplo, eu sei que você tem aquela bronca do Malbec, do Malbec Signature, que não tem mood. Então, mas eu acho que o Malbec Signature, o mood dele é muito mais perceptível. Tudo bem que não é o mood, os caras não foram pegar a resina mesmo, não é o mood natural, é acorde sintético. Desse aqui também. Até a maioria, tirando umas casas, você conta dos dedos da mão, Bartini Coffey, usa o nicho do nicho, que fazem lote de perfume, que usa o mood natural, nem na perfumaria de nicho, você usa o mood natural, porque é caríssimo, caríssimo. Mas eu acho que o Malbec Signature, você percebe mais o acorde de mood dele, do que esse mood aqui da coleção Alchemist, eu acho. Tá bom. Eu achei assim, é o mood mais domesticado, mais ocidentalizado, que eu já conhecia esse aqui. Sim. O mood é o perfume, dica para quem quer o perfume de mood, que a gente fala assim, o mood é uma nota que está, embora já esteja bastante hypada, já na perfumaria designer, já entrou faz bastante tempo, na perfumaria importada designer, na nacional está entrando, né, paulatinamente. Teve o Malbec Signature, teve o Essencial Wood, né, masculino e feminino, aí teve esse aí agora da Avon, né, o By Exclusive. Tem o da Granado também, que eles lançaram como colônia. Sim, o Granado, esse aí eu comprei, eu fiz resenha, mas foi a que eu apaguei, que a Espertona aqui apagou dele, e a do, os dois que lançaram o Wood e aquele Gerânio, Gerânio Grapeful, que eu acabei apagando. A Granado lançou, muito interessante, Colônia, que tem uma vibe que lembra um pouco, que é muito suave, que lembra um pouco o Wood, o Wood da Tom Ford, da linha Private Plant. Só que, e esse aqui também, junto com o Wood da Granado, para mim, esse aqui, esse Wood da Alchemist, dessa linha, é o Wood mais tranquilo, para quem, assim, está começando a conhecer a nota, ele é muito, porque ele não tem nada, ele não tem nada de medicinal. Ele é combinado com frutas, não é? Não tem uma coisa meio amificada, meio frutada? Sim, sim, para mim tem bastante, porque, assim, o que eles falam bastante, vou ler as dotas da pirâmide, tá? Tem duas frutas aqui, não é só, eles falam bastante na ameixa, só que eu lembro que eu ficava sentindo, o cheiro, eu falei, tem só ameixa. Tem damasco nele? Não, mas tem, quer ver, você vai entender, quando eu, acho que, quer ver, ó, vou falar para você, você vai entender o que que é. Olha, tem, nota de saída, mandarina, prézia, pera, nota de corpo, ameixa negra, rosa, tabaco, fundo, patchouli, baunilha, musk, cedro, cachemerã, sândalo, e ud darabia. Então, o que que eu sinto, esse frutado aí, para mim, é um acorde criado, você sente, a ameixa, junto com a pera, só que eu sinto, como tem bastante, deve ser a baunilha, que já vem junto, eu sinto essas frutas, eu não sinto a fruta fresca, eu sinto como se fosse, sabe, fruta em calda, como se fosse uma compota, meio que de pera, com ameixa, que pode ser que te lembre, essa coisa do damasco, porque é a fruta seca, sabe, pode ser que seja isso, mas eu acho ele muito frutado, esse perfume, muito frutado, e daí, essa coisa da baunilha, tem até, para mim, dá quase como se fosse um toque, que você pode confundir, com uma coisa meio licorosa, essa compota de frutas, pode até dar uma vibe, meio de licor de frutas, eu pego um pouco disso aqui. Assim, dos quatro, foi o que eu achei, não é o mais usável, mas eu achei assim, ele, como é que eu posso dizer, ele não está, é o menos que a nota, que a estrela, ela age como protagonista, ela sobe, é um Ud meio pipoqueiro, um Ud meio Luiz Fabiano, só vai me ligar a São Paulo nessa daí. nos outros, nos outros, a nota principal, aparece muito, o Nero, ele se sente o Nero, o tempo todo, o Iris também, a de rosa, esse Ud aqui, você borrifa, você fala, mas cadê o Ud? O que aparece muito aqui, para mim, é esse toque adocicado, que vem da baunilha, e essa parte frutada, aparece muito, muito nesse perfume, se você falasse que a estrela desse perfume, são as frutas, eu ia acreditar, porque o Ud, ele fica bem lá, de pano de fundo, um Ud bem limpo, e é pouco amadeado também, é quase como se estivesse lá, só para, para dar um pouquinho mais de peso, para, para a composição. Francamente, eu não achei que o Ud foi bem trabalhado aqui, tá? Não achei. Ele podia aparecer mais, né? Está muito tímido. Muito tímido, muito tímido. E assim, estou testando o Ud essa semana, estou testando o Ud Vanilla, já gravei, gravei os shorts, inclusive, deve ser os shorts amanhã. O Ud Vanilla, que não é baunilha, é a tal da Vanilla baiana, né? Vou te parar e inventou mais alguma coisa aí. E é um perfume rústico, pensa um perfume rústico assim, ele é como se você pegasse uma, uma, fizesse uma, uma canoa de um tronco de árvore, no, no, no machado, entendeu? Sem lixar, assim, é um negócio meio rústico, muito rústico, uma madeira rústica e doce. Esse é o da Natura? É o essencial da Natura, esse aí? O essencial é o de Vanilla. Deixa eu ver se eu tô com a revista aqui. Tô com a revista aqui. Tô com a revista e com perfume. Aqui, ó. Fiz o vídeo, a live de primeiras impressões essa semana. Não, esse aqui é o outro decante. Agora vai saber, né? Tá no decante. Tá por aqui, no lugar. Aí eu já gravei, já fiz o vídeo de primeiras impressões. Primeiras impressões, não. O shorts, né? Que eu já trago o primeiro preço inicial. Mas, assim, o UD aqui está muito bem trabalhado. Você vê aquela característica do UD. Você fala, não, tem UD aqui sim. Entendeu? Assim como você observa no essencial, essencial UD feminino normal, que é o perfume. Ah, sim. Sim, sim, concordo. Os dois, né? Mas, o masculino e o outro feminino, o UD aparece bastante. E a UD, assim, não, perfumes com UD nunca são perfumes tranquilos, fáceis, mas, assim, dentro do possível, com perfumes em que o UD aparece bastante, eu acho perfumes em que o UD não tem nada de animálico, de sujo, de medicinal, né? Porque o UD é uma nota que, às vezes, assusta. Aí, que negócio, se você está comprando um perfume de UD, procurando um perfume fácil de usar, você está errado. Já conheceu errado. Se você quer um perfume fácil de usar, você vai comprar um aromático, vai comprar um perfume de UD, você não vai comprar um perfume de UD, né? Exato. Enfim, mas, assim, esse realmente de todos me decepcionou. Não porque ele é um perfume ruim, não é. Ele é agradável, mas não diz muita coisa. Então, eu achei muito gostoso, muito agradável essa mistura aqui de fruta, com adocicado, com esse toque, assim, meio de compota, só que, realmente, você, quem compra esse perfume atrás, buscando o UD como protagonista, acaba se decepcionando. Porque todos os outros, essa expectativa é, você não se frustra, né? Você é atendida. O Iris, você vai achar muito a Iris. O Neroli, muito Neroli. O perfume de rosa, muita rosa. Esse aqui, pouco, pouco UD, bem sutil, no fundo. Realmente, é um perfume, eu achei bem gostoso esse perfume. mas o UD não é protagonista nele, não. E eu digo, não só o UD, mas, assim, eu acho que não tem perfume aqui para estar nessa linha. Ele não tem cacife para estar numa linha dessa. Eu não vi o que justifica, você vai falar, não, vou pagar 350 reais desse perfume. É bom, mas... Ah, sim. Você está falando, por exemplo, é muito mais negócio você gastar, sei lá, uns cento e poucos num essencial UD, por exemplo, do que 350 nesse. E lembrando que essa linha são 75 ml, tá, gente? Não são 100 ml, são 75. Ele não traz uma aura de exclusividade que os outros trouxeram, né? Por exemplo, a rosa, pô, o de rosa, é uma nota de rosa sensacional. A rosa sensacional. O Neroli, pô, que um Neroli maravilhoso. O de iris, que eu posso dizer que é o meu favorito fácil, de longe, o de iris aqui. Muito bom. Todos se justificam, mas o de UD não me convenceu. Então, mas eu acho que esse de UD, eu achei, assim, de memória, eu não consegui lembrar nenhum perfume de UD que eu conheça que seja parecido com ele. Então, acho que nesse sentido ele traz exclusividade porque é um cheiro que você não encontra. Por exemplo, o essencial UD da Natura, ele vai muito na vibe dos perfumes que tem UD, dos perfumes da Montalhe, da Mancera, ele parece, ele é muito parecido, tipo, oriental, bem especiado, doce, um perfume forte, projeta muito. Esse aqui, por exemplo, com esse frutado, assim, bem evidente, com esse UD mais sutil, não me lembrou nenhum outro perfume que conheço. Então, acho que a exclusividade dele é mais em ser uma fragrância meio que única. Eu fiquei um pouco desanimado. e o desempenho desse UD, você chegou a testar se ele é um perfume de baixa silagem, alta silagem, fixação? Olha, é aquilo que eu falo, testar desempenho de perfume, na verdade, quem avalia melhor são os outros, né? Porque quem percebe, o melhor parâmetro para testar perfume é se os outros estão sentindo em você, se a pessoa está longe, principalmente projeção, quem avalia projeção são os outros. Então, assim, como eu estou aqui em casa e eu moro sozinha, isso está muito difícil de avaliar. É o máximo que eu consigo falar é, por exemplo, em sensação de perfumação, né? Que daí eu sou o próprio parâmetro. Para mim, nenhum dessa linha tem uma grande sensação, assim, de perfumação. E acho, por exemplo, em termos de desempenho, o UD da Natura, o Essencial, por exemplo, tem um desempenho muito melhor que esse. Esse aqui, vamos supor, que ele projeta, vamos jogar uma hora, uma hora e meia, fixa o quê? Uma cinco, seis. Nossa, só... Olha, então, mas, gente, não usem isso, eu sempre falo, eu tenho pele de jacaré, não me usem com padrão, eu tenho pele seca e bebo pouca água, tá? Então, assim, tudo quando eu falo assim, nossa, esse perfume durou 12 horas na minha pele, durou 12 horas, os outros vai durar 7 na minha, entendeu? Então, durou 5, 6 na minha, pode jogar umas 8, 9 nas pessoas que não têm pele de jacaré, tá certo? A verdade é que a gente precisava era parar de ficar usando, uma coisa que o Rafael fala muito, parar de ficar usando perfume, com o relógio no pulso, né? Você passa o perfume e tá pedindo quantas horas. Exatamente, ele com régua, pra ver quanto que projetou, projetou um metro, projetou três braçadas. Com régua e cronômetro. Sim, sim, eu concordo totalmente. Eu falo bastante com ele, a gente fala disso, que a gente não aguenta mais, você vai e fala tudo sobre o perfume, e aí chega a pessoa, mas quanto que eu desempenho? Mas quanto que projetou? Meu Deus, eu falei, tudo sobre o perfume, é isso que você quer saber? É isso que você falou? Assim, ok, é justo, o perfume é caro, você quer saber? Mas assim, isso não é prioridade, isso não é a coisa mais importante. Chegou num ponto que as pessoas não querem mais aí, chegam nos grupos e perguntam, me falem o perfume com boa projeção, que seja bombástico, e não perguntam nem quem eu, e se você não gostar do cheiro do perfume? As pessoas, elas nem sabem mais o que elas gostam. Sim. Você vem cá, as pessoas vão perguntar, mas o que você gosta? Você gosta de amadilhar? Não sei, eu quero um baladeiro que chame a atenção. gerou até aquele meme, né? Cuidado, minha filha, esses jovens de hoje em dia só pensam em uma coisa, perfumes que projetam e fixam muito. O que é certo, pai? Não, perfumes que projetam e fixam muito. Exatamente. Ou então, quando falam perfumes que duram 12 horas, pra que você quer um perfume que dure mais que 8, 10 horas? Estamos no Brasil, aqui se toma 12 horas por dia. Aqui a gente toma exatamente, pra que que você quer? Só se você for até o Magimalano que você quer usar o perfume num dia, não tomar banho e aproveitar a fixação do dia anterior pra reforçar no dia seguinte e dar algumas borrifadinhas, eu também não entendo qual que é o propósito de o perfume ter que fixar um monte, você vai tomar banho, caramba? Eu não entendo. Ó, deixa eu dar um salve aqui pro Henrique que tá na área também. Boa noite Henrique, grande abraço. Henrique agora tá com um projeto novo, fazendo lives todos os sábados às 10 da noite, trazendo a galera nova, pessoas novas aí que estão entrando com a perfumaria. Então se vocês querem saber da galera que tá entrando, sábado toda noite, cola lá no canal dele que ele tá com um programa bem interessante, tá? É o dele, é esse que é o Henrique Lime, você? É. Ou é o Henrique Lime, você? Não, Henrique Lime, você é o de entrevista. É o de entrevista no domingo, né? Com o canal Minuto Perfumado. Tá. Bom, aqui ó, o Zéu tá perguntando se é melhor que o Absolute Bar exclusivo. Caraca, e agora? Olha a situação que eu fico, Milo. Como é que eu vou dizer... Ah, é bom, agora o Bipi nesceu, porque eu não conheço, então eu lavo minhas mãos. Como é que eu vou dizer pras pessoas que um perfuminho de R$70,00 da Avon é melhor do que a linha top, flagship, do que o Boticário tá exportando por o Oriente Médio? Como é que eu faço um negócio desse? Você achou melhor mesmo? Cara, é um perfume que emociona. O Absolute Bar você passa e fala, opa, aqui tem um negócio legal. Ah, não, você não podia ter esse negócio legal também, né? Entendeu? Parece que o que você achou é que esse perfume, para resumir, ele não diz a que veio, né? Não diz a que veio. Não diz. Não diz. Vamos começar os encerramentos? Porque já passamos de uma hora, né? Mais de uma hora as pessoas não assistem. Vou dizer o meu ranking pessoal para você de primeiras impressões. Se eu fosse comprar um perfume dessa linha, seria o de Iris. Eu achei a Iris muito bem trabalhada, espetacular. É um perfume que eu usaria, tranquilo. O de Neroli também é muito bom. O de rosa é aquele negócio. Eu também não usaria porque é um perfume bem menininha, né? Mas eu acho que em termos de qualidade não tem jeito ele perder para o Wood, né? Então, assim, no meu ranking de primeiras impressões, o que que eu... Se alguém estiver correndo atrás quando esse perfume sair no site, ó, Iris. Presta atenção no de Iris e presta atenção no de Neroli, tá? E se você gosta de rosa, se você gosta de perfumes mais afeminados... Hoje em dia a gente pode falar afeminados ou você cancelar? Deixa eu falar afeminados. Não, afeminados não é bom. Você pode falar que puxam mais para o lado feminino. Afeminado é uma palavra que tem uma conotação que não é boa. Então, vamos lá. Se você gosta de perfumes mais femininos, mais delicados, a nota de rosa aqui é muito gostosa também, muito boa, tá? E o de Wood, pô, Boticário, quem que foi o perfumizador de Wood mesmo? Vamos falar o nome do senhor não aí. Ah, então, faltou, faltou isso. É o seguinte, deve ser alemão, tá? Então, deve ser Frank Vecco, tá? É, o que que fez? Eu vou te falar. Ele fez um dos perfumes de nicho mais queridinhos que é aquele, é o Santal 33, tá? O Santal 33 da Lê Labô, que é ultra, hiper, mega, hypado. Nunca tive a oportunidade de experimentar. Um frasco dele deve estar a mais de 1.500 reais, tá? E ele também fez, ele fez bastante, ele fez mais coisa na perfumaria de nicho, mais coisa relevante na perfumaria de nicho do que na perfumaria designer. E ele também fez bastante, ele foi um dos perfumistas que participou também, que fez conjuntamente, que co-criou o The Blend e o The Blend Bourbon junto com o Alberto Murilhas e o Adilson Rato, que foram quatro perfumistas, ele foi um dos quatro perfumistas, e ele também fez, tem a marca Hermine de Luzenha, eles têm a linha exclusiva, né? A linha High Scale deles, que é a Essenze, ele fez vários perfumes, inclusive um perfume de oud pra essa linha, que é o Indonesian Nude, do qual eu falo muito bem, eu não conheço, mas o qual eu falo muito bem. Mas não sei, pode ser que não é porque um perfumista é super bom e fez obras, às vezes até o Alberto Murilhas não faz, não é sempre que você vai fazer perfumes que você vai fazer a obra-prima, né? Sim. E também precisa ver qual foi o briefing que o Boticário passou pra ele, pra criação. Ô, Miru, vamos tentar ajudar o Thiago Pernambucano aqui, que ele mandou superchats, e superchats são sempre muito bem-vindos. Você conhece o Lacoste Booster? Ou alguém aí conhece o Lacoste Booster? Putz, eu conheço o nome, tá? É um perfume que, se não me engano, tem uma nota de eucalipto, que falam que é bem forte, então é um perfume que falam que é muito, assim, muito refrescante, e se não me engano, ele foi descontinuado, por isso que ele tá desesperado atrás, tá? Ah, tá. Só que o Lacoste Booster, eu saiba, é aquele tipo de perfume que não tem contratipo, tá? E é um perfume que, eu nunca ouvi falar de um perfume igual que substitua o Lacoste Booster, tá? Infelizmente. O que eu sei que é um perfume que é eucalipto do começo ao fim, é o eucalipto da Granada. Só que o problema é que a maioria das pessoas faz associação do eucalipto da Granada com o Pinho Sol. A galera faz aquele link direto com o desinfetante. Talvez o Rafael saiba, talvez o Rafael saiba. Aí, ó, manda um direct pro Rafael, quem sabe ele saiba te dizer aí, Thiago. Isso, isso, fala pro cara falar com o Rafael, talvez ele saiba. Aí, ó, o Marcos Gonçalves tá dizendo que a preocupação com fixação longa se deve a dois fatores, o orçamento apertado e longa jornada de trabalho, deixa eu sair de casa muito cheio e chega muito tarde, o perfume tem que durar. É um argumento válido, eu entendo. Ok, só que as pessoas esquecem que tem perfumes pra ocasiões e ocasiões. O problema é que as pessoas querem, tem perfume que você passe lá pra um cinema, vai ficar três horas, só que a pessoa quer que um perfume que ela pode encaixar de três horas que ela podia encaixar nessa ocasião, as pessoas querem que todos os perfumes, as pessoas reclamam de água de colônia, que água de colônia não dura. Gente, água de colônia não foi feita pra durar. O objetivo dela não é te manter perfumado. E as pessoas reclamam disso, então, assim, não tem condições. o de trabalho, você quer usar um de assinatura pro dia a dia, ache um perfume que você gosta e que dure duas horas. Mas você quer que todos os perfumes durem no mínimo isso, daí não tem condições. Ou então, você gosta muito do perfume, adorou, dura pouco, decante. Sempre, quando antes da pandemia sair, eu sempre saio com decante no bolso. Você vai uma hora, você vai lá no banheiro, você vai lá, tá, retorca, pronto. Daí você volta pra falar toda chegada de bolso. Tá dada a letra. Tá dada a letra. Mas aí, você não falou do seu ranking. Fala aí dos quatro. Como é que ficou o seu ranking? Como tem spoiler, né? Eu sou apressadinho, eu dei spoiler, eu já fui experimentar e falei, ah, meu favorito. Meu favorito é o Neroli, porque fazia tempo que eu tava querendo achar um perfume de Neroli que não começasse com Neroli e fosse pro famigerado floral branco com jasmin, que eu não gosto, jasmin já ouviu que tem aquela coisa idólica, né? Fica meio sujinho. Não, um Neroli bem limpinho, bem sair do banho, né? Sair do banho. Então, esse Neroli que me atendeu e eu também adoro notas frutadas e cítricas, então, com essa tangerina ficou, a mandarina ficou maravilhosa, então, esse aqui, quem diria que eu ia encontrar um Neroli que ia me atender e ia ser o do Boticário? Então, assim, pra gente mostrar que não é pra ter preconceito com a perfumaria. Então, você tem que experimentar de mente, não é porque é nacional que vai ser bom, mas não é porque é nacional que necessariamente também vai ser ruim. Esperei no primeiro perfume. Esse aqui eu achei excelente. Então, esse aqui foi o meu favorito. O meu segundo, como eu também gosto bastante de perfume com íris, também adoro os perfumes da Prada, né? Foi o de íris, né? Muito bom também e tem uma pegada diferente, não vai pra sobonetada, vai pra essa coisa mais atacada, aconchegante, uma coisa meio warm, né? Uma coisa tépida, né? Não é quente, mas gostei bastante. Depois viria o UD, não porque eu achei um perfumaço, mas é porque eu não gosto de rosa. Então, assim, é por exclusão. O de rosa fica em último, não porque eu acho que ele é um perfume, todos, nenhum tem nenhum perfume ruim nessa linha, mas como a nota de rosa é uma nota que não me atrai tanto, eu fiquei com o de UD, porque UD também é uma nota que eu não morro de amores, só que como o UD fica, né? Fica no backseat desse aqui, fica no background e aparecem muitas notas frutadas, que eu gosto, com a baunilha, ele acabou ficando no meu terceiro lugar. Mas se fosse comprar, se fosse comprar, não, já comprei, né? D'or. Mas assim, olha, se eu conhecesse antes de comprar, porque, né, a Carol comprou e só conheci quando eu já tinha comprado. Fala assim, ah, Milo, se você pudesse escolher quais que você compraria desses quatro mesmo, né? Tirando o rose que eu só peguei e um decante. Esses dois eu teria comprado de novo, compraria de novo. Então, nossos rostos estão em sintonia. Seriam os que eu investiria também. Sim, sim, só que só trouxe, só inverteu a ordem, né? Exatamente. Foram os mesmos perfumes. Bom, já estamos chegando a uma hora e vinte, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer demais a sua presença. Agradecer você ter me passado esses perfumes aqui para eu poder produzir conteúdo, né? Porque, realmente, gastar mil e quatrocentos contos nesse perfume aí não é brincadeira, não, né? Não tem condições, né? Gastar isso para produzir conteúdo. Eu que agradeço por você ter me chamado, por estar aqui, né? A gente se fala bastante, era uma colab que eu estava querendo fazer, fazer bastante tempo, né? Eu assisti o seu canal desde o começo, quando você tinha menos de mil inscritos, então, assim, eu estava ansiosa para ter uma oportunidade para participar e foi justamente essa, né? Que você viu o que eu postei? Falou, putz, vamos fazer uma colab sobre esses perfumes da Boticário. E vamos fazer outros depois que você pagar aí a fatura da internet. Pois é, só fiquei chateada de saber que a imagem está quebrando, tudo isso, mas eu vou correr atrás porque aqui, para mim, está normal, gente. Eu vou puxar a orelha da net aí, já vou ver o que acontece. que bom, gente, vou voltar aqui, vou voltar a câmera para cá, canal Perfumices. Aê, canal Perfumices. De vez em quando tem uns vídeos lá, de vez em quando tem uns vídeos maneiros lá. Mas é o seguinte, essa semana vai sair, ia sair, mas eu apaguei de novo, até coloquei nos meus stories lá. Então é o seguinte, gente, se vocês gostam do meu conteúdo, mas falam, pô, Milo, você não posta, me segue no Instagram. No Instagram eu posto todo dia. Eu posto sobre perfume todo dia, eu posto sempre o perfume que eu estou usando, coisa que vai sair, coisa que eu acho interessante. Então você quer conteúdo todo dia, então me segue lá no Instagram, que é arroba milulessa. E no canal, quando vai sair vídeo, eu aviso, tá? Essa semana, se der certo, eu estava editando, perdi, não perdi o vídeo, mas perdi as edições que eu fiz, vou ter que editar tudo de novo. Mas vai sair os frascos mais bonitos da minha coleção, versão nicho. Vão ser 10 perfumes, eu mostro, todos esses perfumes e falo um pouquinho de cada um. Então se Deus quiser, vou conseguir acabar de editar e vai sair essa semana. E depois vou fazer o... Se inscrevam lá, tenham paciência que... Tenham paciência, exatamente. Ó, minha... Meu lema é eu perdo, mas não falho. Uma hora sai. Tá certo. Bom, gente, agradecer a vocês aí nesse domingo, espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho dessa linha que está a caminho pra vocês tomarem a decisão na hora de comprar os perfumes, né? Mas olha, você não te perguntou uma coisa, eu sei que está em... O que eu falei, que está em São Paulo e em Curitiba. O Boticário, ele vai lançar pra todas as lojas isso aí? Você que está mais por dentro da... O que está se falando na internet é que 50 lojas no Brasil serão selecionadas pra vender essa loja. Ah, sim, foi isso que eu fiquei sabendo. Ou seja, mesmo assim, mesmo o Boticário ampliando, ainda vai ser 50 lojas no Brasil inteiro, continua sendo super pouco, né? Vai escolher... E essas lojas vão vender e só isso, né? E eles já têm uma data, eles falaram quando que eles vão fazer isso. Parece que é maio. Teve um rapaz que perguntou aqui, estava perguntando, ah, quando... Parece que é maio. Tá, beleza. Maio. Enfim, então você vai pensando aí num outro tema pra gente fazer outro bate-papo desse, paga a internet e escreve a gente... A gente retoma. Beleza, vou pensando e paga a internet. Pode deixar. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença e pela atenção de vocês aí nesse domingo. Nesse domingo, pelo menos aqui em Brasília, chovou, que está chovendo, um calor danado. Ah, que inveja. Aqui está um calor do cão. Inclusive, eu já vou tomar meu quarto banho porque depois desse tanto de perfume já está um calor danado aqui. Bom, Milu, então um grande beijo pra você. Pra você também, Alisson. Até breve. Tchau, gente. Bom, pessoal, então é isso aí. Quem não deixou like, deixa like aí nessa live, tá? Muito em breve vou trazer um vídeo falando desses quatro perfumes aqui pra vocês e amanhã a gente retoma a nossa programação normal com vários vídeos e shorts que a gente está fazendo, tá? brigadão e um grande abraço pra todos vocês. Bom domingo, bom descanso. Tchau, tchau.